Um pet bastante comum nos Estados Unidos, mas que tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. Nesse vídeo, vou falar sobre as principais características e particularidades dos furões domésticos, pequenos mamíferos, dóceis e curiosos, que não são naturais do Brasil e também são conhecidos como ferrets. Por não ser da nossa fauna, o furão doméstico é considerado no Brasil um animal de estimação exótico. Por isso, para que esses pets sejam comercializados por aqui sem que a fauna nacional seja prejudicada e para inibir o tráfico e os maus tratos de animais, é necessário que o criador tenha uma autorização do IBAMA, órgão que exige que os furões sejam castrados e microchipados antes de serem importados para o Brasil. Características físicas Os furões se diferenciam pelo tamanho, pela cor e tipo de pelagem. O furão europeu clássico é o tipo mais comum desse pet de silhueta esguia e pelagem curta, comumente encontrado nas cores preto, champanhe e castanho escuro. O furão branco é o mais raro. Uma característica física marcante dos furões é a mancha na região do rosto, que se assemelha a uma charmosa máscara nos olhos e que quase sempre apresenta a forma das letras V ou T. Entre as outras espécies de furão bem conhecidas, estão a Ferret Whippet, que é a menor de todas, e a Ferret Bull, que tem o peito cheio e as pernas menores. Personalidade Muito sociável, o furão é um pet que requer muita atenção, precisa de carinho e adora brincar para se entreter e interagir com seus tutores. Por ser hiperativo e curioso, apesar de viver boa parte do tempo em gaiolas e viveiros espaçosos, o furão também precisa ficar solto em alguns momentos para que possa correr pela casa e explorar os espaços, mas sempre sendo supervisionado, pois é bem provável que ele aproveite essas ocasiões para entrar em cantos apertados, roer fios e levar à boca qualquer tipo de objeto que encontrar pelo caminho. Por isso, é indicado que a casa seja preparada para receber esse pet, eliminando possíveis esconderijos e retirando dos ambientes qualquer objeto ou material que ofereça perigo. Uma informação importante, o furão normalmente se assusta com movimentos bruscos e pode até morder quando se sente acuado. Por isso, não é a melhor opção de pet para uma casa onde vivam crianças pequenas. Alimentação Como na natureza o furão é um caçador carnívoro, como animal de estimação, ele precisa de uma dieta de origem animal que garanta as proteínas e os nutrientes essenciais para se desenvolver e se manter saudável. Para regular o sistema digestivo desses pets, os produtos de origem animal como carne, peixes e até mesmo ovos devem ser a base da alimentação. Por isso, ao procurar uma ração para furões, é essencial conferir se é feita com produtos de origem animal. Alimentos como trigo, milho, legumes e verduras não são benéficos para esse pet. Por isso, se estes ingredientes fizerem parte da composição da ração em doses significativas, não deve ser oferecido ao furão. Como complemento alimentar ou como alternativa à ração, com exceção da carne de porco, os furões podem comer carne fresca de frango, coelho, cordeiro, peru, pato e peixes como a sardinha e o salmão. Entre os alimentos proibidos para os furões, que podem causar intoxicação e outros problemas intestinais, estão os produtos lácteos, o chocolate, produtos doces, cebola e ração para cachorros. Saúde. Com expectativa de vida variando entre 6 e 10 anos, a saúde desses pets é um pouco frágil, pois é bem comum o desenvolvimento de doenças genéticas, como câncer e diabetes. Além de problemas endócrinos e metabólicos. Acredita-se que essa fragilidade na saúde dos furões, caracterizada pela presença de doenças hereditárias, é o resultado de alterações genéticas provenientes do processo de domesticação da espécie, que cruzou furões selvagens, que não são dóceis e amigáveis, com exemplares já domesticados. Por serem muito ativos, é importante para a saúde desses pets, que a estrutura destinada a eles, seja grande o suficiente para que se sintam confortáveis e garanta assim seu bem-estar e qualidade de vida. Há no mercado gaiolas maiores e interativas com brinquedos, cama e tubos, desenvolvidas especialmente para os furões. Mas lembre-se, mesmo investindo na gaiola correta, para que o pet não fique estressado e adoeça com facilidade, ele precisa ter momentos soltos pela casa para explorar o ambiente, elevando assim os níveis de atividade física. Pensando em manter o pet ativo e saudável, o tutor pode ir além e levar o animalzinho para passear ao ar livre e explorar o ambiente externo. Nesse caso, para que o passeio seja prazeroso para todo mundo e para que o furão possa conhecer novos lugares e novos objetos sem preocupação, é importante que use uma coleira própria para furões. Uma informação importante, diferentemente do hamster, por exemplo, o furão precisa ser vacinado com a vacina antirrábica anualmente. Por esse motivo e pelas razões já mencionadas aqui, sobre a saúde do pet, é fundamental que seja feito o acompanhamento frequente da saúde do furão com um médico veterinário. De preferência, um profissional especialista em animais exóticos. Higiene Assim como é recomendado para outros animais que também vivem em gaiolas e viveiros, a higienização desses espaços, dos acessórios e do substrato higiênico é fundamental para combater a proliferação de bactérias e parasitas. Os furões adoram água, por isso, banhos são sempre bem aceitos. Mas lembre-se que se trata de um animal que apresenta uma certa fragilidade. Por isso, na hora de escolher quais produtos utilizar para o banho, é sempre recomendado seguir a indicação do médico veterinário. Por ser um pet com maior necessidade de espaço, que requer um acompanhamento mais frequente de sua saúde e com hábitos alimentares restritos, é muito importante pesquisar e avaliar se há tempo e recursos suficientes para cuidar desse animalzinho de estimação. E caso a decisão seja de ter um furão, lembre-se de exigir do criador a documentação do Ibama para que tenha a certeza de estar adquirindo um pet legalizado. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece!